Embaixador, qualquer que seja o desfecho dessa tentativa de acordo de cessar fogo, eu queria que o senhor listasse para a gente, por favor, como até aqui essa guerra já mudou o mundo. Já mudou e vai mudar ainda mais. De algumas maneiras que são evidentes, do ponto de vista econômico, basta ver o efeito no combustível no Brasil, que todo brasileiro está sentindo. Vai sentir também no preço do pão, porque a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo. Mas o pior não é isso. O pior é que isso vai tender a durar muito tempo, porque inaugura um período novo da história mundial. Há quase 80 anos, nós não estávamos acostumados a uma guerra em grande escala no coração da Europa. E uma guerra que envolve uma das grandes potências nucleares do mundo, do que a Rússia, que invadiu um vizinho. A partir de agora, as pessoas despertaram daquele sonho de que a paz era alguma coisa que não custava mais. Os americanos têm essa expressão, você tomar alguma coisa por seguro, take for granted. Nós todos tomávamos a paz como um dado, alguma coisa que nunca ia mudar. Eu, por exemplo, nasci dois anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Então, desde então, tenho vivido, desde 1945, sem que tenha havido nenhuma guerra mundial, nenhuma utilização da bomba atômica desde aquela trágica de Hiroshima e Nagasaki. De repente, você de novo se depara com a guerra e um chefe de Estado que faz declarações até mesmo que não hesitaria em usar armas nucleares. Então, são tabus que começam a cair. Isso vai desencadear um processo de militarização da política internacional. Primeira consequência, todo mundo vai se armar. Os alemães que passaram décadas e décadas crescendo economicamente, que não gastavam com defesa, porque eles tinham o guarda-chuva americano, o guarda-chuva nuclear americano, eles agora já aprovaram o pacote, vão ter que se rearmar. Todos os países europeus vão ter que aumentar até chegar àquele patamar mínimo de 2% do PIB. Além disso, países anteriormente neutros, como a Finlândia e a Suécia, agora já estão pensando em aderir à OTAN. A Finlândia, aliás, tem um histórico. Exatamente, já foi atacada em 1939 pelo Stalin. E, aliás, é curioso, ninguém mais lembra disso. Mas, no começo da guerra, também o Exército Vermelho fracassou na Finlândia. Esperava-se que ia liquidar os finlandeses e eles montaram uma resistência muito grande. Inclusive com a bomba Molotov, que nasceu lá. Mas, você sabe, as pessoas esquecem, né? Dizia o Chesterton que a história só nos ensina uma coisa, que a história não nos ensina nada. As pessoas esquecem, né? E aí E aí E aí Obrigado.